Oi gente, então eu peguei no sono e agora eu acordei rapidinho e eu vou tirar a maquiagem, que ainda tô com maquiagem no rosto, só que eu não vou lavar, eu vou fazer aquele procedimento que quando eu tô com preguiça eu faço isso, entendeu? Aí eu vou mostrar pra vocês. Aí você pega o demaquilante e limpa o rosto. Olha, esse tem maquiagem, nossa, não tem maquiagem. Tava deitada, sabe como, eu tava assistindo uns dias no YouTube, aí eu peguei no sono e agora é umas sete e pouco da noite. Aqui, ó. Tirar toda a maquiagem. Nossa. Tirar tudo. Tirar tudo. Nossa, eu gostei desse lencinho, viu? Tá bem bom. Deixa eu tirar tudo. Tô tirando toda. Lógico que não dá pra tirar tudo, né? Porque... O certo é lavar o rosto, né, gente? Mas quando tá com preguiça, ainda tá um pouco frio. Mas o importante é tirar a maquiagem, não ficar com a maquiagem no rosto. Depois que eu tiro toda a maquiagem... Eu passo um pouquinho de água termal, tá? No rosto. Deixa eu secar um pouquinho. É bom ter um... Aquele povo que tem um ventiladorzinho. Como eu não tenho, eu vou... Passo a cama mesmo. É só um pouquinho, gente. Pra dar uma refrescada no rosto. Ai, eu tô com uma espinha aqui, olha. Uma limpeza de pele. Nunca fiz uma limpeza de pele, gente. O certo é eu fazer uma limpezinha de pele. Faz tempo que eu não faço nada no rosto. Eu quero ver se eu... Eu compro aquelas máscaras, sabe? De rosto. Eu quero fazer uma limpeza de pele e colocar ela. Ó, dei uma... Deixar uma boa secada. E agora... Eu vou passar um pouquinho desse creme aqui, ó. Primeiro... Eu vou usar bem ele. E depois eu falo pra vocês o que eu achei desse creme. Por enquanto eu tô gostando, tá, gente? Tô gostando bastante dele. Pronto. E... Ele é bem gostosinho, porque depois que você passa... Ele seca na pele, sabe? Ele fica... Tipo... Ele não fica... Molhado, sabe? Ele seca. Ele é muito gostosinho, ele, viu? Pronto. E agora... Eu vou passar um... Carmex. Nos meus lábios. Que ele é muito bom. Que meu BCCZ, né? Mas, gente, meus BCCZ tudo ressecado. Tem que passar, tem que cuidar. É muito... Às vezes eu vi que eu não é preguiça, mas... Tem que passar, gente. Bora se cuidar. Pronto. Já passei meu... Meu lip balm, protetor, só... Bom, meu lip balm já fiz... Passei o creme no rosto, já tirei a maquiagem. Assim, lógico, certo é o quê? Você lavar o rosto, o sabonete, etc, etc. Mas eu tô com uma preguiça, então, assim... Só pra não dormir com maquiagem eu faço isso, entendeu, gente? E é isso. Beijo, tchau.